Um real a mais, que seja que o brasileiro tenha que pagar por um ovo diferenciado, ele tem um peso mais alto no bolso dele do que um euro ou um dólar a mais. Isso acaba sendo um restritivo. Olá a todos vocês que estão aí, que estão nos acompanhando em mais um episódio do podcast Aviário. É sempre um prazer estar aqui com vocês e falar sobre tudo o que está acontecendo no mundo avícola, não só do Brasil, mas assim, todo o planeta, né? E hoje a gente está aqui com essa pessoa maravilhosa que trabalha muito na parte de postura. E eu estou feliz, assim, porque quase a gente não fala dessa área. Ito, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, Elisabeth. Boa tarde a todos. É sempre um prazer ter esse tipo de oportunidade de conversar, porque ele ajuda a gente a pensar em que momento que a gente está, para que lado que a gente está indo, o que a gente ainda precisa desenvolver, o que a gente já desenvolveu, fez de bom, né? Então é sempre um prazer poder ter oportunidade de conversar sobre o assunto e com gente tão gabaritada como o Ti. Estou muito feliz também, Diogo, estar aqui conversando com você hoje e aprender um pouco dessa parte de postura comercial, que o pessoal fala muito pouco. Às vezes muitos dos nossos ouvintes aqui, dos nossos seguidores, são estudantes, sabe, que ainda não conhecem muito da área. Então seria legal conversar sobre isso. Mas vamos começar conhecendo você. Quem é o Diogo? Da onde que você veio? E da onde veio essa vontade de trabalhar aí com a avicultura? Bom, meu nome é Diogo Ito. Sou zootecnista de formação, comestrado também, ambos, pela Universidade de São Paulo, no campus de Pirassununga, na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Bom, a minha entrada no mercado de postura, ela, digamos assim, depende do ponto de vista, ela pode ser vista como algo que já estava escrito, mas também pode ser considerada como algo acidental, digamos assim. Por que eu digo isso? Algo estava escrito porque eu sou sobrinho de uma família que tinha granja desde a década de 70. Então, a princípio isso estava escrito. Porém, meus pais não me forçaram a trabalhar em granja. Nas férias escolares, as minhas atividades não eram ir para a granja, catar ovo, cuidar de galinha. Até a época do colégio, eu pensava em ir para a área de eletrônica, exatas. Tanto é que eu cheguei a fazer um ano de colégio técnico. Mas, ao final desse primeiro ano, eu vi que eu não tinha tanta vocação para ser, digamos assim, desenvolvedor. Eu pensei, acho que é melhor me manter como usuário mesmo da tecnologia. E aí eu migrei para a área de biológicas. Mesmo indo para a área de biológicas, algo me dizia que eu queria não para a área de biológicas, digamos, ir para a área de medicina ou veterinária. Ou seja, a área de clínica era uma área que não me interessava. Então, eu ficava em dúvida entre uma área de biológicas, mas que mantinha ainda um certo contato com a área de exatas. Aí foi nessa que, na época do vestibular, eu inclusive fiquei em dúvida entre engenharia de alimentos e a área de zootecnia. E foi na zootecnia que eu acabei me encontrando. Bom, quando eu entrei na zootecnia, eu tenho um irmão mais velho que é veterinário e que já atuava no mercado de postura comercial. Eu imaginava, naquela época, trilhar um caminho diferente. Inclusive, os meus estágios curriculares, a maior parte foi voltado para o mercado de frango de corte matriz. Mas aí foi que o destino me puxou de volta, foi mais forte, me puxou para o mercado de poedeira. E eu entrei, comecei, o meu primeiro emprego foi como nutricionista, como técnico de granja, justamente na granja dos meus tios. E aí, depois que eu entrei no mercado de postura, isso foi em 99, eu não saí mais. Comecei como técnico de granja, a gente tinha diferentes unidades nos estados de São Paulo e Goiás. Eu e mais dois veterinários nos revezávamos, prestando assistência técnica para essas granjas, localizadas no interior do estado de São Paulo e nas proximidades de Goiânia. E também tinha outra granja no Distrito Federal. Fiquei nessa rotina até 2005. Em 2005, eu saio da granja e mudo de lado de mesa. Surgiu uma oportunidade numa premixeira, numa empresa de nutrição animal, e eu aceitei essa função de assistente técnico comercial, só que para cuidar da região norte do Brasil. Eu fui morar em Belém do Pará, e naquela época eu ficava responsável. Aí mudou bastante, eu não cuidava somente de poedeira, mas também um pouco de frango de corte reprodutora que tinha ali, e um pinguinho de suinocultura que também tinha na região. Então, morando em Belém, eu fiquei responsável no começo pelos estados de Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas e Roraima, e depois fiquei mais centralizado em Pará, Amazonas e Roraima. Pará é um estado onde o frango de corte era muito mais forte que poedeira, enquanto que Amazonas e Roraima eram o inverso, praticamente zero de frango de corte, mas o mercado de postura era mais significativo. Fiquei nessa rotina até entre 2005 e 2007. Em 2008, eu aceitei ser gerente de granja em Manaus de um dos clientes que eu atendia. Eu fiquei lá durante um ano. E depois, em 2009, eu retorno a São Paulo, agora para fazer parte de uma empresa de saúde animal. Ela estava reestruturando a equipe técnica dela. Já tinha duas pessoas para cuidar de frango de corte e matrizes, uma de Goiás para cima e a outra de Goiás para baixo. E eu entrei no grupo para cuidar de poedeira, fazer a parte de assistência técnica de poedeira Brasil inteiro. Fiquei nessa rotina de 2009 até meados de 2014. Nessa mesma empresa, a partir de 2014 para 2015, eu fico responsável, saio da parte técnico de campo e assumo a gerência de produtos biológicos. Então, era uma gerência que tinha responsabilidade sobre a linha inteira de vacinas avícolas. Fiquei nisso até metade de 2016. Em 2016, aconteceu um fato diferente no Brasil. A Hendrix Genetics, mundialmente, ela vende matrizes. ela não vende pintinhas comerciais de poedeira. Só que em 2016, ela se viu obrigada a assumir a produção e a distribuição de duas linhagens que ela tinha presentes aqui no Brasil, a Decalb e a HiSex. E naquele momento, ela já havia criado a equipe técnica Decalb, e estava montando a equipe técnica e comercial HiSex. e foi nessa que eu migro para a Hendrix Genetics. Então, em 2016, eu entro para o grupo de técnicos que ficou responsável por atender os clientes que eram clientes da linhagem HiSex no Brasil. Fiquei nessa rotina até 2021. Em 2021, a Hendrix da Holanda, onde fica a sede, da empresa, ela decidiu ampliar uma equipe técnica interna dela. Até então, só haviam quatro pessoas. Uma para cuidar de nutrição, uma para cuidar de manejo, uma para cuidar de sanidade e outra para cuidar de assuntos de incubatório. Ela viu que quatro pessoas para atender o mundo inteiro era muita pouca gente. Então, ela decide ampliar essa equipe técnica e me convidou para ser um desses membros e em específico dos assuntos relacionados à nutrição. Então, desde 2021, eu faço parte desse grupo global, digamos assim, e as perguntas, dúvidas que surgem direcionadas ao assunto de nutrição, eu sou um dos responsáveis a responder. Então, hoje, fazendo parte desse grupo técnico, eu tenho quatro responsabilidades. Uma, junto com a equipe, com esse grupo técnico, produzir todo o material técnico que é difundido pela Hendricks. A segunda frente de trabalho é de estar disponível para ajudar as nossas equipes internas de produção. Então, nós temos a voz, nós temos linhas puras. Em alguns países, nós temos matrizes ainda. Então, eu fico disponível para essa equipe de produção a ajudar em assuntos relacionados à nutrição. A terceira frente de trabalho é de estar disponível para os nossos clientes diretos, ou seja, as empresas que compram as nossas matrizes para depois produzir as pintinhas comerciais e depois comercializar. E a quarta frente de trabalho é de prestar assistência para o cliente do cliente. Então, se um produtor de ovos hoje demanda a minha ajuda, eu fico disponível também para ajudar. Então, basicamente, é isso que eu tenho feito desde 2021 até agora. Nossa, que experiência! Super legal, porque você caminhou por vários lugares. Você trabalhou com vacinas, trabalhou com nutrição, trabalhou nas granjas, tem a questão também de administração que vem da família, que você acabou convivendo, pelo menos escutando na mesa, deve ter acontecido. Então, é uma experiência bem legal e hoje está com essa posição global. Eu sempre fico muito feliz com profissionais como você, porque a gente mostra a força do Brasil para o mundo. Nós temos tantos colegas profissionais com destaque, onde você é um deles, e a gente fica muito contente. Eu sinto orgulhosa pelos brasileiros todos que fazem sucesso lá fora. E com todo esse teu conhecimento e essa tua experiência, Diogo, como é que você pode identificar para os nossos seguidores, para quem está ouvindo a gente, esse mercado de postura? Como ele se modificou ao longo desses anos? Nós tínhamos uma ideia, pelo menos aqui no Brasil, de que a parte de postura era bem diferente do frango de corte, necessitando se ajustar mais. Como que está hoje, no Brasil, no mundo, a questão de postura comercial? Então, o mercado de postura comercial, ele sempre foi muito caracterizado por ser uma atividade familiar. Tanto é que, não raro, muito das granjas, muito dos ovos que a gente adquire no mercado, ainda hoje, tem o nome da família que produz o ovo. Algo que, inclusive, para alguns países é algo curioso, o fato da família querer colocar o nome na própria produção de ovos. Bom, esse mercado de poedeira, eu falo que eu tive a sorte de pegar esse período, um período de transição que foi muito curioso. Se a gente olhar na história, década de 70, década de 80, a gente estava realmente muito nesse sistema familiar com a vinda das empresas, das empresas fornecedoras de nutrição, de vacina chegando no Brasil, todas as tecnologias chegando, mais próximos de nós, e também uma mudança do ponto de vista do consumidor. Se a gente pensar uma época que até o final da década de 90, o consumo per capita de ovo no Brasil não passava de 100 ovos habitante ano. E hoje a gente está falando de 240, 260 ovos em 25 anos. Fora isso, o que mudou? A vinda dos grandes supermercados, isso abriu possibilidade, por exemplo, para marcas próprias, realização de auditorias, as redes de fast food também, tentando se aproximar ou se aproximando mais dos fornecedores de ovos, para que eles fornecessem ovos com qualidade e que ajudassem a fomentar a imagem de que é um alimento seguro. Então, essas foram diversas mudanças que foram acontecendo. Do ponto de vista de organização das empresas, eu também tenho visto que a gente está agora, justamente de novo, passando por um momento de transição. de que maneira? Mudança de geração. Então, você tem os fundadores das grandes, as pessoas, digamos assim, que estão com mais de hoje de 60, 70 anos de idade, dando muito mais autonomia para os seus filhos e filhas, que hoje estão na faixa dos 30 e pouco, 40 anos de idade. Você tem granjas ampliando, criando unidades em outros estados. A gente tem granjas, hoje, que tem uma equipe técnica própria, coisa que, na minha época, era uma raridade. Hoje, é um pouquinho menos raro de encontrar. Então, você tem empresas, empresas hoje, que tem nutricionista, que tem pessoa, tem sanitarista, tem mais de um veterinário contratado, que não é o próprio dono da empresa. Começa a adquirir uma cara mais realmente de indústria, e sai da questão mais de casa, de família. Justo. Mas também, digamos assim, uma influência ou uma presença da marca. Hoje, antigamente, a gente via que o produtor de ovo tinha uma ação muito mais regional. Hoje, a gente vê que é importante ele se manter forte regionalmente, porque isso reforça a marca dele, a questão de qualidade do ovo, da marca em si, na região, mas também, já que a gente está pensando em ampliar horizontes, que esse produto produzido na região A, ele tenha qualidade e capacidade, qualidades para atingir outras regiões. e isso tem acontecido, precisa ser feito de uma maneira, digamos assim, equilibrada, porque também não faz muito sentido, às vezes, você ter um produto que fica cruzando fronteira e aí, ao final, se o consumidor tiver um produto, em vez de chegar a consumir um produto, por exemplo, com cinco dias, com menos de uma semana depois de classificado, classificado, é diferente, é muito pior quando esse consumidor, ele tem acesso a um ovo, sei lá, que demora duas, três semanas para chegar na mão dele. Então, a gente tem visto que esse cuidado com qualidade também aumentou bastante de décadas para cá e que, no final, o beneficiado tem sido o consumidor, porque ele também fica mais criterioso. A gente mesmo que trabalha com a avicultura e que tem o privilégio, por exemplo, de levar para casa um ovo fresco, sabe a diferença do que é ter um produto recém-posto, recém-classificado dentro de casa, tanto para consumir no momento, como também depois que guarda na geladeira, ver esse produto durar um mês inteiro sem ter problema nenhum. É, eu estou vendo assim, quando eu vou no supermercado, eu vejo assim o quanto o ovo ficou fashion, ele ficou assim, moda, você vai lá, você vê diferentes marcas, vê as caixinhas muito bonitas, uma apresentação diferente, e uma coisa também que me chamou a atenção, eu não sei em que ponto que a dúzia de ovos virou 10, porque hoje a gente não encontra quase nunca aquela dúzia de ovos, a gente tinha 12 ovos ali, são 10 ovos. Você tem uma explicação para a gente, de mercado, por que chegou a esse ponto que hoje você vai lá e tem a caixinha de 6, tem a caixinha de 10, daí obviamente tem a caixinha de 30, mas assim, ficou muito popular essa caixa de 10 ovos, que antes era uma dúzia. Então, Elisabeth, se a gente pensar hoje, vamos fazer uma conta simples, se a gente pensar em 240 ovos habitante ano, significa que seriam em torno de 20 ovos por mês. Se o consumidor tem o hábito de ir para o mercado duas vezes por mês e ele mora sozinho, por exemplo, teoricamente, a princípio, essa seria uma boa explicação do porquê da dúzia de 10, digamos assim. Ele indo duas vezes ao mercado, compra 10 ovos por vez, é o suficiente para ele. Mas tem um dado histórico por trás disso, que foi um motivo um pouquinho diferente. Se a gente volta no tempo 30 anos atrás, foi quando começaram a surgir no mercado os primeiros ovos, digamos, especiais. E os primeiros ovos especiais que surgiram no mercado eram ovos enriquecidos. Naquela época, então, imagina, a tecnologia para enriquecimento de ovo, ele era, digamos assim, hoje também mais fácil enriquecer ovo do que era 30 anos atrás. Então, imagina-se que o custo de produzir um ovo enriquecido 30 anos atrás, em comparação ao ovo normal de hoje, era maior. E isso gerava um impacto de custo que depois também refletia no produto final. Então, pensando que um consumidor também, e naquela época a gente ainda tinha muito paradigma sobre colesterol, sobre salmonella, enfim. esse consumidor, digamos assim, de ovo especial, ele não era algo muito bem caracterizado, mas percebeu-se naquela época já, que o consumidor desse ovo diferenciado, ele preferia uma embalagem menor. Então, inclusive, fora isso, a gente sempre falava, bom, o consumidor comum, digamos assim, ele gosta de comparar preço. Então, em alguns momentos, você ter uma embalagem muito grande, não era algo também muito vantajoso. Então, isso também estimulava-se produzir uma embalagem menor. Porque, às vezes, acontece, se a gente acompanha no supermercado, o produtor, ele se esforça força para ter, para oferecer para o consumidor um produto diferenciado. Só que, se esse produto diferenciado não tiver giro no ponto de venda, ele, ao final, ele pode perder boa parte dessas, digamos, dessas qualidades a mais que o produto tem. Isso, para o consumidor acaba não sendo benéfico. E aí, somado a isso, a gente começa a entender, por exemplo, porque em alguns mercados, inclusive, você ainda tem a participação de embalagem de meia dúzia. Sim. Sim, sim. Porque também tem um outro ponto. Uma coisa é a gente comprar ovo no supermercado e colocar dentro do carro e voltar para casa. agora, imagina a pessoa que precisa ir no mercado e voltar com uma bandeja de ovo tendo que encarar ônibus e metrô durante duas horas para ir ou duas horas para voltar. E aí, fica muito mais prático ter seis ovos. Ele traz ali e fica tudo muito bem. E só para complementar, imagina também as longas campanhas que nós temos feito para dizer ao consumidor evite colocar ovo na porta da geladeira. O estojinho encaixa melhor na prateleira da geladeira do que a bandeja. É. Isso é verdade. vai atendendo uma demanda do consumidor, também auxiliando na questão do custo. e eu acho lindo quando eu vou nessa sessão de ovos. Alguns supermercados têm colocado muita coisa legal ali e não dá para deixar de falar sobre as galinhas felizes. Como é que é essa história das galinhas felizes para os nossos seguidores saber ali quando eles vão lá e vem uma bandejinha de ovos que diz assim ovos livres de gaiola, ovos caipira, ovos orgânicos, como é que ele consegue fazer a diferença dessas coisas todas que ele tem à disposição no supermercado, Diogo? Então vamos lá. Então, para facilitar a conversa, a gente pode diferenciar os ovos que a gente tem hoje em dois tipos. Os, digamos, tradicionais da ave mantida em gaiola e os, digamos, sistemas alternativos onde a ave é criada basicamente no piso. E aí a gente está falando do orgânico, do caipira, do livre de gaiola. Bom, o ovo feliz, digamos assim, o ovo da galinha feliz, ele surge de uma demanda onde os consumidores eles começam a se preocupar com a questão de bem-estar animal. Isso foi aquele movimento que surgiu e que não englobou somente poedeiras, englobou também os outros animais. Bom, por conta disso, então, isso exigiu do setor produtivo uma adaptação. Mas essa adaptação, ela passou, ela hoje, ela passa por um momento diferente. Se a gente volta de novo, volta no tempo de 50 anos. Antigamente, a ave, ela era criada no piso. Ela passou a ser criada em gaiola com dois objetivos. Uma, aumentar a escala, possibilitar o aumento de escala de produção para que a produção do ovo ao final continuasse sendo um produto, um alimento acessível para a maior parte da população. Mas do ponto de vista técnico, o principal motivo da ave ter migrado do piso para a gaiola é motivo sanitário. Porque naquela época já se via que tinha muito problema sanitário, que matava a galinha. Não era só perda de produção, a galinha morria. A gente não tinha ferramenta para reverter a situação. E aí, aquela história, não tem bem-estar de galinha morta. Bom, passado todas essas décadas, novas tecnologias surgiram, e mais essa nova demanda do consumidor, ok. Então, se eu sou um consumidor que fico preocupado com o bem-estar animal, então, ganhou força esse movimento de vamos agora dar um passo atrás, vamos adaptar novamente o sistema de produção para que as aves hoje tenham acesso a piso, possam caminhar um pouco mais, possam abrir as asas, apresentar comportamentos considerados mais naturais para a ave. Bom, em cima de tudo isso, de novo, o setor produtivo teve que se adaptar e, com isso, utilizar as tecnologias que a gente tinha de nutrição, sanidade, ambiência, manejo, para a criação de piso. Qual foi o cuidado, quais são as considerações que estão atreladas a isso? Qual que é o limitante hoje da produção de ovos em piso? É custo de produção. Ele é invariavelmente mais alto produzir ovo de ave criada no piso do que em ave de gaiola. E aí, vamos... O principal motivo disso seria o quê? Esse aumento no custo. Então, vamos lá. Por exemplo, se você criar ave no piso, a gente precisa tomar cuidado para a ave não botar ovo no chão. Se a ave começa a produzir no chão e ela encontra algum acúmulo de ovos no chão, ela desenvolve o hábito do choco, que é natural dela. Então, toda vez que um galponeiro entra no galpão, ele tem que sair coletando o ovo que está no piso. Não só por essa questão de choco da ave, mas também a questão de segurança alimentar, microbiológica. Esse ovo pode ficar em contato com o piso. Inclusive, esse é um dos motivos, digamos assim, mais favoráveis para a produção, para manter as aves em gaiola. Você tem o ovo mais limpo. Na produção de uma granja, digamos, industrial, se hoje a gente for ver nas granjas, por exemplo, a granja, se ela não quiser trabalhar aos domingos ou metade do período do sábado, ela consegue, porque o ovo acaba se mantendo dentro da gaiola, inclusive, ou na esteira. Coisa que na produção em piso fica muito mais complicado. Você tem que ter uma mão de obra maior, muito mais gente, e com isso vai aumentando também o custo. Isso. Uma pessoa, um galponeiro, ele consegue ver as rotinas de um galpão de 100 mil aves. Um galpão de ave criada no piso tem, no máximo, perto de 15 mil. O que mais? Alimentação. A ave, ela caminha mais, ela tem um aumento de exigência nutricional. Isso se repercute em aumento de consumo. Então, inclusive, se existe uma linha de trabalho que poderia ser útil para os produtores, é, para quem criar ave em piso, de que maneira neutralizar esse aumento de custo que acontece via nutrição? Até que ponto eu consigo fazer uma ração mais barata? Ou até que ponto eu consigo ajustar alguns nutrientes para que a ave não aumente o consumo? entendo, porque, na verdade, quando ela estava em gaiola, a gente tinha uma densidade de ração que talvez agora tenha que ser modificada, né? Sim. Talvez. Isso, e aí, para isso, a gente ter centros de pesquisa que tenham as mesmas condições, por exemplo, numa mesma universidade, galpão de gaiola e galpão de piso, ajudaria a fazer esses estudos. Do ponto de vista sanitário, a ave tendo acesso à cama do galpão. Se nutricionalmente a ração estiver balanceada, teoricamente, ela não tem necessidade de criar o hábito de querer buscar no ambiente onde ela está algum nutriente que esteja faltando. Por outro lado, se isso não estiver acontecendo, ou seja, se por algum motivo a ave estiver sendo estimulada a consumir algo que não é saudável para ela, a gente precisa ficar atento das consequências. O que mais? Verminoses. Esse é uma dor de cabeça constante, porque como a ave tem contato direto com o piso, com o material do piso, o controle de verminoses se torna mais necessário, intenso, e em alguns casos mais dificultoso, porque a gente pode ter ao longo do tempo perda de produtividade que pode repercutir em perda de qualidade do ovo. Esse é um assunto interessante que eu quero voltar daqui a pouco, mas assim, só para a gente fechar essa questão do consumidor que estava esperando, a gente, a ave que está no, ela tem esse aumento de custo, essa ave que está no chão, e aí, dessas aves, a gente teria ainda a opção dela ser livre de gaiola, ser orgânico e de ser caipira, como é que o consumidor sabe qual que é a diferença que faz com que tenha isso no rótulo do produto lá no supermercado? Existem normativas, né, pela Anvisa, pela Anvisa junto com o Ministério da Agricultura, que determinam que tipo de informação precisa conter nas embalagens, Então, boa parte dos países, quando a gente pensa no sistema orgânico, por exemplo, hoje, o maior limitante do sistema orgânico é disponibilidade de matéria prima, porque para atender aos critérios de produção orgânica, o insumo precisa ser orgânico, e esse é um grande limitante, tanto é que tem granja que partiu para a produção própria dos próprios grãos, porque viu que no mercado não tem disponibilidade de grão orgânico capaz de atender a própria demanda. É isso, tem uma outra coisa que eu queria falar, você que é nutricionista, semana passada eu estava na Europa, aquele evento europeu de nutrição animal, sabe, Diogo? E aí, estava se falando muito dessa criação orgânica, e eles fizeram um experimento que eles colocavam as aves, umas no piso e outras assim que não estavam no piso, as orgânicas, e eles viram que nas aves que eram alimentadas de forma orgânica, ela tinha muito mais problema de calo de pata, de lesão de pata, associada, que é um critério para bem-estar animal, aqui não falando no produto pata que acontece no frango aí para diferenciar para quem está escutando a gente, então usando isso, e aí eles verificaram que a ave livre ela é na orgânica, comparando a orgânica com a conversacional, ela tinha muito mais problema de pata, aí uma coisa até que eu levantei assim é que na orgânica eles não podem ter nem aminoácido sintético, né Diogo? Será que eu estou errada nisso? Porque é bom o pessoal saber que o pessoal às vezes pensa em casa, ah não, porque é orgânico a gente está dando, mas assim do ponto de vista nutricional é uma ave que por essa limitação do conceito orgânico não permite que a gente ajuste os teores de aminoácidos com aminoácidos sintéticos, isso também naquele momento a minha pergunta lá é será que era por isso que causava alguma coisa? Então assim, até para desmistificar que toda ave orgânica ela está feliz, ela está bem nutrida, não sei a tua opinião sobre isso. Então o ponto é digamos assim, o software, a ave, ela tem potencial para externar, digamos, o potencial genético dela independente do sistema onde ela é criada. se a gente pensa que num sistema orgânico se a gente começa, digamos assim, incluir algumas restrições, pode ser que essas restrições elas cheguem ao nível que onde a ave ela não consiga ou ela demonstra para a gente sintomas de deficiência. Então esse também acaba sendo um limitante, porque do ponto, digamos assim, do ponto de vista filosófico, a produção de orgânico, a gente precisa entender um pouco melhor esse conceito, porque não é só, porque não é só simplesmente pensar só no animal, não é simplesmente pensar na pessoa que está consumindo esse ovo, mas também pensar no ambiente onde ela está sendo inserida. Porque, ok, se eu disponibilizar, vamos pensar, pegar a seguinte linha de raciocínio, para produzir o grão orgânico, talvez a produtividade no campo seja mais baixa do que a produção tradicional de grãos. Então, para uma mesma área, ou eu produzo menos grão, ou para uma mesma quantidade de grão, eu vou precisar de mais área. Vamos trazer esse grão agora para dentro da granja. se a ave precisar consumir mais alimento para se manter, eu vou ter que ter toda uma cadeia de suprimento dimensionada para esse aumento de alimentação. Se eu tiver uma perda de produtividade por conta de restrições que eu tenho das regras, digamos assim, de produção, eu também vou ter uma perda de produtividade, que é aquela também a mesma história. Para produzir 100 caixas com um lote produzindo 90%, eu vou precisar de uma quantidade de X de galinhas. Se por algum motivo a minha produtividade da granja não for 90%, for 80%, eu vou precisar de mais galinhas para produzir a mesma quantidade de ovos. Então, isso também pode gerar um aumento de impacto da cadeia como um todo. Eu só vou cortar aqui um pouquinho para fazer esse comentário que a gente não está também só falando de dinheiro, porque às vezes o pessoal do orgânico ele fala assim, mas você só pensa em dinheiro, não é só o dinheiro, é a terra que você tem que ter mais, é esse animal que também vai estar submetido a uma situação digamos até de semideficiência, porque talvez ele precisasse de um aminoácido sintético para cobrir uma demanda dele que não está sendo atendida. então às vezes a gente confunde orgânico com sustentabilidade e não é, não é. É, então eu sempre peço para, assim, a gente é a favor de todos os sistemas de produção, porque tem consumidor para todos os tipos de ovos e todos os tipos de bolsos. Essa questão de ave livre de gaiola, eu também falo, eu também penso da seguinte maneira, se existiu em algum momento algum consumidor que decidiu, pensou assim, bom, hoje eu não concordo com o sistema atual de produção de ave em gaiola e por isso eu vou parar de consumir ovos. Bom, agora que o setor produtivo tem aves criadas livres de gaiola, por favor, consumidor, volte a consumir ovos. Sim, porque a gente se adaptou a uma condição que você fez, uma exigência que você fizer. Isso, e tem um outro ponto que eu sempre lembro, as cidades, elas não geram riqueza, a gente transforma dinheiro, sai de uma mão e vai para outra, mas a riqueza, como base, ela é produzida no setor primário. Então, é importante a gente também pensar na situação do produtor de ovos ou de qualquer pessoa que esteja no meio agropecuário, porque a pessoa que, digamos assim, é dona da propriedade, se um dia ela cansar de produzir qualquer que seja o alimento, ela simplesmente pode encerrar a atividade, vender a fazenda e procurar outra atividade para fazer. Só que, e a pessoa, aquela que não teve oportunidade nem de estudar até a quarta série, ele e a esposa cresceram, nasceram, cresceram no interior e o que eles sabem fazer bem é trabalhar no meio rural. Essa pessoa, ela, se o dono da granja encerrar a atividade, não raro essa pessoa que trabalhava na granja, ela vai se ver obrigada a procurar outra atividade e invariavelmente ou na maior parte dos casos, a alternativa que vai surgir para ela é procurar algum emprego na cidade. Então, a gente precisa pensar um pouco nisso também, da importância do setor agropecuário quando a gente se defronta com novas exigências de mercado. O setor agropecuário, ele visa o lucro, mas não como algo ganancioso, digamos assim. é o que ele sabe fazer. Não, é que assim, também as pessoas não entendem que sustentabilidade são três pilares e um deles é o lucro, é ele ser economicamente viável. Então, desde que a gente vive no mundo que tem essa versão capitalista, a gente tem que imaginar que a questão do lucro tem que fazer parte do processo, ninguém vai ficar trabalhando sem ter um retorno, porque isso faz com que o giro aconteça. sim, e se a gente faz o paralelo com qualquer outra atividade do que a gente vivencia no dia a dia, o cabeleireiro nunca baixa o preço de um ano para o outro, o dentista nunca baixa o preço da consulta de um ano para o outro. Agora, o setor agropecuário sempre é forçado a buscar alternativas de forma técnica e economicamente viável para neutralizar os efeitos de inflação. Sim, essa flutuação de preço que os outros, às vezes, os outros setores não sentem. Então, a gente falou que daí tem o convencional, que as aves ficam nas gaiolas, que a gente tem algumas vantagens entre elas, ter um ovo mais limpo, você ter como controlar mais essas aves, tanto nutricionalmente, como questão de doenças, mas que tem as desvantagens que a gente sabe também, de eventualmente mortalidades que acontecem ou uma condição. Aí, quando ela vai para ser livre de gaiola, a gente falou do orgânico e o caipira, como é que a gente diferencia o caipira do orgânico? Ele não é a mesma coisa, não? Então, basicamente, o que vai diferenciar o caipira do orgânico é justamente essa restrição em relação ao uso dos ingredientes orgânicos, que no caipira não tem. Então, aí eu já posso usar aminoácidos, eu já posso fazer uma dieta mais balanceada, eu posso usar um milho que não é orgânico, que é híbrido, que até GMO, eu acho que se pode usar, né? Acho que também não tem essa restrição. Então, isso, é de novo aquela história de nem 880, né? Se eu não concordo com um sistema ultra, digamos, mais intensivo, aí, por outro lado, um sistema mais extensivo, ele gera muitas limitações, né? Então, o caipira, ele entra no meio termo, né? Que, por exemplo, na condição europeia, é o que está se difundindo mais, né? Que é o que o sistema, ele é livre de gaiola, né? Só que o que o europeu, ele está tendo, ele precisou se adaptar. No Brasil, a gente ainda se dá liberdade muito de ter os galpões, digamos, de um nível só, o que é a estrutura muito parecida de matriz. Na Europa, eles precisaram, novamente, por conta de disponibilidade de espaço, eles precisaram readensar as aves e com isso criaram os galpões multinível ou conhecido como barn. Então, no nosso caso, do Brasil, a limitação que eu fico imaginando hoje é, de novo, é como é que eu posso tropicalizar essa tecnologia. porque, enquanto a Europa tem a preocupação de proteger as aves contra calor, mas muito mais contra frio, a nossa preocupação é o calor, né? Quem diga ou que a gente tem esse inverno que foi muito sem vergonha. Sim. Então, o calor é muito intenso e é fazer essa adaptação para a ave que vai livre de gaiola. E aí, assim, tem a livre de gaiola e tem aquela que ainda vai para fora, né? Elas não são a mesma coisa. Tem algumas que saem que têm acesso a pasto e as outras que não têm. Existe uma classificação disso ou não? Então, a ave que tem acesso a pasto, ela entra muito mais, ela entra no sistema caipira, sim, aí ela diferencia entre caipira e sistema livre de gaiola. O sistema livre de gaiola, você pode criar ela num galpão, solta, só que não é necessário ou não é obrigatório ela ter acesso a pasto. O caipira pede acesso a pasto. O caipira precisa do acesso a pasto. Então, aí, as três diferenças seriam essa, né? Um convencional, a ave está ali na gaiola, recebendo os nutrientes, tendo os cuidados dela, com, claro, a limitação do espaço. Aí, a gente tem livre de gaiola, sem a questão de necessariamente ser orgânico ou nada, elas só ficam livres dentro de um galpão. E aí, nós temos a caipira, que ela já tem que ter um acesso a pastoreio, né? Além dela ser livre, ela tem que ter acesso a pastoreio, mas ela pode receber uma alimentação também balanceada com todos os nutrientes, porque não tem restrição do ingrediente ser orgânico. E aí, tem a orgânica, que ela tem que ser livre, né? de gaiolas, que ela tem que ser pastoreio e que ela tem que... E aí, ela tem restrição, né? A dieta que a gente faz para ela não pode ter produtos que não sejam orgânico, ou pelo menos tem uma quantidade máxima de produtos orgânicos que tem que fazer parte. E também existe restrição em relação ao uso de ingrediente de origem animal. Ah, então. Tanto o caipira como o orgânico, eles não permitem, né? Então, aí a gente já consegue ver uma diferenciação grande. E como é que está o mercado, assim? Ele tem uma tendência para alguma dessas criações? Ou existe isso como os nichos e que não tem de muito aumentar um nicho em relação ao outro? Eu digo com a questão do consumidor mesmo, assim, o que ele prefere, o que ele prefere e pode pagar, que é diferente, né? Às vezes eu prefiro uma coisa, mas na verdade na hora de comprar eu compro outra, porque é que eu posso pagar. Bom, existe, teve um estudo realizado pelo pessoal da Federal do Rio de Janeiro que foi bem interessante, já faz alguns anos que eles fizeram. Então, a condição base é se o preço dos ovos, digamos, especiais fosse, for igual ao do ovo, digamos, convencional, o consumidor ele vai migrar para os ovos especiais. O limitante continua sendo o preço, e certa vez eu cheguei a fazer um estudo, digamos assim, econômico sobre isso. Para um europeu, para um norte-americano, ele migrar do ovo tradicional para o ovo alternativo, tem um custo adicional no bolso dele. Só que, quando a gente faz isso em relação à renda per capita dessa pessoa, o peso desse incremento é muito mais baixo. Quando eu considero a condição brasileira, era algo como três vezes mais. Então, o um real a mais que seja que o brasileiro tenha que pagar por um ovo diferenciado, ele tem um peso mais alto no bolso dele do que um euro ou um dólar a mais. Isso acaba sendo um restritivo. Tanto é que, quando a gente anda pelas cidades, principalmente pelas grandes cidades, você não vê o ovo, esses ovos especiais, sendo vendidos em qualquer tipo de supermercado. ou, no mínimo, a gente vê uma diferença da presença desses ovos na gôndola do supermercado. Então, é considerado o mercado de nicho? Continua sendo o mercado de nicho. E aí, como é que isso fica mais, digamos assim, mais exacerbado para a gente? Vamos imaginar que eu tenha dois ovos, um ovo normal custando 50 centavos, então uma bandeja com 30 unidades vai me custar 15 reais. Esse ovo especial, se ele estiver sendo vendido a 1,50 reais, eu já vi sendo vendido a mais de 2 reais por unidade. Imagina você ir em um supermercado e comprar uma bandeja de 30 ovos custando 60 reais. É muito diferente, né? É muito diferente. E aí, você vê a diferença do que isso pode causar no... Que tipo de consumidor que vai aceitar pagar 15 reais numa bandeja ou 60 reais numa bandeja? É, aí, assim, realmente é o grande ponto, né? Que às vezes o consumidor exige demais, mas na hora de pagar, ele não paga essa diferença, né? Por outro lado, eu fico imaginando o seguinte, né? Tem gente que... Eu não sou especialista na parte de consumo, mas vamos imaginar se eu tenho um ovo, digamos, diferenciado, que é voltado para um consumidor diferenciado, ok, o setor de ovos tradicionalmente, ele fica perto da área de verduras. Isso é regra automática para a gente. E eu lembro que quando uma das redes de supermercado norte-americana chegou no Brasil, ela chegou a fazer no começo o sistema americano, que era aí no fundo do supermercado você encontrar ovo, suco de laranja e leite. Não vingou. Ela teve que... Ela teve que... Ela tirou o ovo de dentro da geladeira até porque tinha um outro motivo, a questão do ovo, o ponto de condensação, né? Você tira o ovo da refrigeração num calor de 35 graus que a gente tem aqui no Brasil e esse ovo vai suar. Então, pensando nesse... Pegando esse mesmo raciocínio, vamos imaginar o seguinte, se eu sei que esse ovo diferenciado é para um consumidor também diferenciado e que talvez... Vamos supor que eu estude ele e veja que esse consumidor de ovo diferenciado é o mesmo que procura um leite sem lactose, algum farináceo que não tenha glúten. Então, por que não também disponibilizar esse tipo de produto nos mercados onde esse consumidor também vai estar disponível? Sim, onde ele está mais presente, né? É. Se a gente vai no setor de massa e encontra molho de tomate, se a gente vai no setor de sabão e logo em seguida encontra o de amaciante, então, se existem algumas duplas, alguns conjuntos de alimento que próximos fazem sentido, por que não fazer o mesmo para esse ovo diferenciado, pensando no consumidor diferenciado? É, então, assim, na verdade, a gente pode esperar que o mercado cresce, continua ainda bastante com o convencional, mas, assim, mesmo aqueles convencionais, a questão de livre de gaiola tem ficado muito comum, né? Mesmo nas grandes empresas tradicionais de produção de ovos convencionais, ela puxa para isso. Em termos técnicos, Diogo, assim, em termos de conversão alimentar, índices zootécnicos, muda muito? Vamos esquecer, assim, o orgânico, vamos esquecer o... Vamos falar simplesmente dele estar em gaiola e livre de gaiola. Muda muito? Então, produtividade, a gente espera que não. O que eventualmente... O principal índice que mais altera é realmente consumo de alimento. Porque se a gente pensar mortalidade, aí pensar em... vamos pensar nos dois extremos. Entre... Criar uma... Hoje a gente recomenda próximo de 400 cm² por ave, de 400 até 500 cm² por ave, pensando nas aves marrons. 450, 500 para ave marrom, em torno de 350, 400 para ave branca. Então, quando a gente migra, por exemplo, essa ave para o piso e fala assim, a gente recomenda em torno de 6 a 7 aves por metro quadrado. Essa pequena mudança, ela aumenta em 3 vezes a área disponível por ave. Então, um acaba compensando o outro. Bom, e aí ao final, o que a gente tem, uma conta grosseira, é que no final, o custo de produção de uma ave livre de gaiola, ela por baixo é em torno de uns 10 a 15% a mais. isso dentro da granja. Sem considerar a custo de embalagem, por exemplo. A custo de embalagem de um ovo especial também é uma embalagem especial. Ela é mais elaborada, ela é mais colorida, ela é mais cara também. Então, somando tudo isso, vamos pensar, por baixo 20% mais alto. E aí, você tem um volume menor, que tem um impacto maior de frete, são vários custos que vão se somando. Então, e aí, eu estou aproveitando para comentar isso contigo, porque isso dá assunto para uma outra linha de raciocínio, que é a seguinte, é quebrar um paradigma, que é o seguinte, o consumidor, ele ainda acredita que só galinha vermelha é galinha livre de gaiola. Ele não acredita quando ele vê uma propaganda mostrando a ave branca, ou ele vê no supermercado, é um ovo branco sendo vendido como caipira ou orgânico que seja. Para ele, ele custa acreditar nisso, porque ele ainda tem muito forte na cabeça que somente o ovo vermelho é o ovo caipirão. Então, esse também é um paradigma que vale a pena ser quebrado, precisa ser quebrado aos poucos, de que, ok, consumidor, você está buscando um sistema de produção diferente, então, por favor, me permita, produtor, te oferecer um ovo branco, porque, ao final, isso também vai ajudar o consumidor a ter um produto de valor mais baixo, porque produzir ovo vermelho ele é mais caro, inclusive, em alguns países da Europa, tem sido o principal agrumento para convencer o consumidor a migrar a preferência de ovo dele, a migrar do ovo vermelho para o ovo branco, pensando em impacto ambiental. Olha que legal, isso é um ponto interessante, porque a gente ainda pensa que o legal é aquele ovo vermelho mesmo, aquele marrom, aquele que tem nas propagandas das avós de antigamente. Então, assim, é um mercado que está realmente se adaptando, tem bastante coisa para mudar. Nossa, Diogo, eu gostaria de ficar mais tempo aqui com você, mas nós já estamos em uma hora e foi muito legal, a gente já falou de várias coisas. Então, assim, quando chega mais para o final, uma coisa que eu sempre gosto é de deixar esse espaço para vocês, os nossos convidados, dizer qual é a tua mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, sempre lembrando que é um público bastante heterogêneo, tem pessoas de todas as áreas, não é só os técnicos da área que acompanham, tem bastante consumidor também, tem bastante estudante que fica escutando para saber também para onde direcionar os seus estudos, então, qual seria a tua mensagem para esse público em relação ao teu trabalho, à tua experiência aí na parte de produção de ovos? Então, vamos lá, começar do final para o começo, então, pensando na interação entre campo e pesquisa, então, quem estiver desenvolvendo TCC, trabalho de mestrado, doutorado, sempre vale a pena perguntar para nós técnicos de campo e para os produtores, o que gostaria que fosse resolvido, porque várias vezes existem diversos estudos, por exemplo, eu quero testar níveis diferentes de energia e proteína para poedeiros, poxa, se você vai testar isso, que níveis que fazem sentido? E outro, quantas vezes eu já não cheguei para algum pesquisador e falei, bom, se você vai testar níveis, poxa, abre oportunidade para que a gente faça algumas mensurações, então, ok, você está olhando para a produtividade da ave, mas o aspecto da ave vai ter alguma alteração? Porque se a gente estiver no campo diante de uma deficiência ou excesso de nutrientes, essa informação vai ser útil, então, esse é um exemplo. Quando eu penso no setor de ovos, o que me tranquiliza é que a gente está produzindo alimento e comida a gente sempre vai precisar, em especial no setor de ovo, o que me deixa mais tranquilo ainda? A gente está falando de um alimento que você pode comer no café da manhã, almoço, janta, você pode fazer lanche, você pode fazer prato doce e salgado, frio e quente, você pode fazer snacks, você pode fazer várias coisas, então, e se a gente pensa, 365 dias no ano são 365 oportunidades que a gente pode ter ovo na mesa do consumidor, isso se for uma vez por dia, assim, se a gente multiplicar pela quantidade de possibilidades, 260 ovos habitante ano é fichinha. Sim, dá para aumentar muito ainda esse consumo. Dá, tem uma das empresas, um dos produtores de ovos, ele fez a seguinte jogada, ele cria uma embalagem de cinco ovos, e qual que é a justificativa para ele? Ele fala assim, de segunda a sexta-feira, você pode consumir ovo, de final de semana você está livre para consumir outras proteínas. Então, cada um vai de um jeito, o importante é, independente disso, o concorrente do ovo não é o meu grangeiro vizinho, uma nutricionista sempre me diz, Diogo, a gente não precisa se preocupar com o que a gente está comendo, a gente precisa se preocupar com o que a gente não está comendo. Então, quando a gente para para pensar, se a cadeia toda como um todo trabalhar de forma a produzir um ovo econômico, seguro e padronizado, a gente vai continuar tendo emprego por bastante tempo, penso eu. Porque o consumidor ele vai conseguir pegar esse ovo, trabalhar com ele, adaptar uma receita, achar o jeito, e agora assim, ter muito relacionado com saúde, com atletas e toda essa parte, ovos enriquecidos que a gente já comentou aqui, legal. E toda vez que a gente tem algum, a gente passou por esses, a gente pegou carona nesses booms, lembra quando teve aquele boom de corrida de rua? Quando ampliou isso, isso de uma maneira ou de outra aumentou o consumo de ovo. a gente tem também uma outra vantagem em relação ao ovo como alimento, é a única proteína animal, uma das poucas que não demanda cadeia de refrigeração, enquanto as outras carnes precisa. Provavelmente o que? Ovo e queijo que não precisa de refrigeração, a maior parte dos queijos. Então, a gente vai considerando isso, a gente vê que tem bastante espaço, não precisa empurrar ninguém para fora. E aí, com isso, a gente alimenta, cria um ciclo virtuoso de você ter produtor se mantendo na atividade, demandando serviço técnico e produto por parte das empresas que fornecem os produtos, mantendo emprego no campo e ajudando o consumidor. Talvez o nosso desafio daqui para frente é uma coisa é você oferecer alimento porque o consumidor ele precisa. O que talvez a gente precisa agora trabalhar um pouquinho melhor é fazer com que o consumidor sinta falta quando ele não tem. Sim, ele ficar viciado no ovo como ele fica viciado na corrida, aquele vício saudável dentro da rotina do consumidor. Isso é legal. Então, tá, eu acho que essas mensagens aí, vou estar chamando a atenção para quem está pesquisando, olhar com carinho os problemas que existem no campo para fazer essas pesquisas mais aplicadas, mais ajustadas, trazer uma solução para todo mundo, que isso também é ser sustentável, fala muito de sustentabilidade na parte de produção, mas as próprias universidades e a pesquisa tem que ser sustentável também, ela tem que produzir alguma coisa que também traga soluções para o mundo e a questão toda de não ter competência entre os produtores de ovos, mas que se ajudem para produzir um produto cada vez melhor porque a demanda está aí, tem um mercado crescente. Muito legal falar com você, Diogo, foi muito bom te conhecer também, mas assim, sou profissional e o que a gente se conhece, mas não sabe o que passou, todas as empresas, toda essa experiência que você descreveu, muito obrigada, muito obrigada pelo seu tempo. Ela sempre precisa à sua disposição e que puder ajudar. Obrigada, Ailton. Então, aqui a gente fica com mais esse episódio do Aviário e eu espero que vocês tenham gostado de aprender bastante aí com o Diogo Ito sobre a parte de produção de ovos que é um assunto que às vezes a gente não debate muito por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.